Tretas após o jogo da Discordia e as últimas informações da Fazenda pra você, além de outros assuntos também. Tudo isso com a sua participação aqui no Espaço de Comentários. Então já vai deixando o seu like, se você ainda não deixou, já aperta o joinha aí aqui embaixo no Espaço de Comentários. E se você estiver assistindo pela primeira vez, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho pra você não perder nenhum encontro nosso, que é de segunda a sexta, uma da tarde, ao vivo, aqui no canal de Splash, o UOL, sempre te esperando pra interagir com a gente. E eu já vou chamar pro palco do Splash Show, dessa segunda-feira, ele que entende tudo de reality show, ele que fala sobre vários assuntos, Léon Lobo. Alô, alô, minhas companheiras, companheiros, companheiros, estou chegando, hein? E vamos falar de tudo aí da Fazenda, quanto fuá, tem hora que eu fico meio zonzo assim, eu falo, gente, mas peraí, essa daí não era amiga desse, mas aí, enfim. Né, eles mudam tudo, toda hora, e um puxa o sapete do outro, é uma loucura, e hoje tem muitas novidades. E Marcia Fu, reinando sempre, né? Cara, ela é maravilhosa, é indiscutível, a gente vai falar muito sobre Marcia Fu aqui no programa de hoje, tá? Ó, vocês vão reparar que eu vou passar o dedo no meu nariz algumas vezes, eu tô um pouco gripadinho, porque tô com alguma reação alérgica aqui, a rinite um pouco atacada, mas, se eu espirrar, inclusive, não se assustem, porque, de fato, eu tô aqui no Rio de Janeiro, já devem ter reparado, tô num local diferente, mas, é só uma explicação antecipada pra vocês aí, tá legal? Vamos, então, ao resumo do jogo da Discordia. A dinâmica consistia em dizer qual jogador você levaria pra vida e qual você gostaria que voltasse pra casa. A Jack e o Black, sem dúvida, foi um dos embates mais evidente ali, mais forte que aconteceu na edição, aliás, no jogo da Discordia, que é transmitido pelo Play Plus na noite de ontem. A P.O.A. escolheu que queria levar Kali pra vida e que Black deveria voltar pra casa. E aí, ela usou argumentos fortes, abre aspas, aí, pra Jack. Acho o seu jogo muito ruim, não quero ser sua amiga nem aqui, nem lá fora. Você voltaria pra casa por não enxergar a pessoa incrível que a Kali é e por induzir algo. Muitas vezes, quis ajudar ela, mas ela queria ficar com você. Queria que você, às vezes, visse isso nela. Ela não gosta de você só como amigo, mas também como homem. Eu pensava, caramba, ela tá trocando minha amizade por um macho. E foi o que eu sentia. Aí ela fala mais, né, mas aí outro trecho importante. Talvez eu tenha ficado com ciúmes, mas era o que eu tava sentindo. Leão Lobo É evidente que a Jaqueline macetou Black de uma maneira brilhante e com argumentos muito fortes a respeito daquilo que a gente, de fato, viu acontecer. A Kali deixa o legítimo grupo Pôr do Sol, da qual ela fazia parte, aos poucos pra se aproximar do Black. E depois da última briga que aconteceu na última semana, o rompimento veio de vez. E a gente sabe que tudo isso aparece, evidentemente, quando ela tá bêbada, porque é quando ela, de fato, aceita e fala que gosta do Black. Mas, na hora que ela tá sóbria, ela não aceita esse apontamento de que ela tá afim do Black, que ela quer ter alguma coisa além de amizade com ele, né. Já que tá certa. É, acho que uma coisa é certa, ela tá carente, a Kali, né, porque ela deu um, chega pra cá também no Henrique, né, depois se desculpou com ele e tal, que eu vi, e ela falou, Ah, eu fiz isso, nossa, eu devia estar muito ruim. Desculpa aí, né, nossa, te respeito e tal. Mas, enfim, ela tá carente. E ele, eu acho, tá se aproveitando. Porque eu não sei se você reparou, mas ele anda cada vez mais com o shortinho mais curtinho, fazendo charme, ele faz charme pra ela o tempo todo, né, e ela tá caidíssima por ele, tá na cara. E ele usa isso. A gente vai ver daqui mais pra frente, acho que você vai falar sobre isso, de uma certa pressão que ele vai fazer sobre ela pra hoje à noite, né. Então, enfim, a coisa é, ele tá usando isso pro jogo e eu acho que a Jaque sacou muito bem. Eu acho. Pelo menos até aqui. A gente vai falar disso já já. Né? Exato. Eu acho uma pena ver a Jaque criando essa dependência emocional de um cara que não valoriza ela. Mas isso repete muito o comportamento que a gente tem aqui na sociedade. A Kali, desculpa, galera, eu falei Jaque. É muito ruim ver o que a Kali tá passando com o Cesar Black. Porque isso é um exemplo do que a gente vê aqui fora e o que a gente vê no dia a dia também. Quanto mais a pessoa não dá bola pra gente, quanto mais a pessoa muitas vezes não corresponde àquele sentimento que a gente gostaria, aquela correspondência, mais você segue o caminho que a Kali tá seguindo. Que é correr atrás. Tudo que vem fácil a gente não valoriza. Mas aquilo que é difícil a gente tem aquele instinto de querer conquistar, de querer conseguir. Seja uma roupa, seja um tênis, seja um telefone celular de marca, cara, né? Não importa o que for. Aquilo que não é fácil, o desafio é maior. E a gente tem esse instinto de querer ir atrás. É uma pena, porque a Jaque tá certa. A Kali trocou a amizade dela e trocou o grupo da qual ela deveria estar, porque ela estava desde o começo, por causa de um cara que não valoriza ela, por causa de um cara que já falou mal dela pelas costas, por causa de um cara que se acha o diretor do programa. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Eu quero aprofundar essa nossa discussão sobre o comportamento do Cesar Black dentro da Fazenda. Isso que eu acho que pode até render aqui a minha opinião, a opinião do Leão Lobo e vocês aí também no chat. Eu acho que lembra até, essa corrida dela atrás do macho, como diz a outra, lembra até um pouco a Carla Dias, lá com aquele Arthur, lembra no BBB, né? Que ficava se humilhando e tal, e ele só desprezando, né? Então, deu no que deu, né? É, exatamente. A gente vai falar disso já já. Amores, não esquece o like, tá? Ele ajuda demais aqui na divulgação da nossa live. E se você está assistindo pela primeira vez, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum encontro nosso, que é de segunda a sexta, sempre uma da tarde aqui no Splash Show. E também seis da tarde tem mais live aqui no canal de Splash, que é com o Chico Barney no Central Splash, certo? Seguindo o nosso resumo, já já... Ah, pode mandar o Superchat também, que já já a gente vai colocar a mensagem de vocês na tela, e a gente vai entender também o que você quer comentar aí. E como nós temos muitas notícias...